Olá meus amores, olá, tudo bom com vocês? Começando um vlogzinho hoje aqui, são, você vê que horário que estão pertinho aqui, são meio dia 13 e eu vou aqui na oficina ó Pra pegar, eu tô como se fosse um peito, como sempre, pra pegar cebolinha e coentro pra fazer uma carne moída que você vai fazer Então eu vou aqui tirar, né, da hortinha Eu não gosto, tem tomate, tem cebola, pimenta, cebolinha e coentro, e o alho, né, lógico A mão não gosta muito com caldo, só mexendo Gosto dela bem soltinha e bem teimadinha Aí tem ó, aí fica assim, até coisar, vou deixando assim, só mexendo pra não pegar Botando pouca água, só pra mozinha mesmo Masterchef e Ceci Tá bom pastelzinho aí com isso? A mão que gosta Tem que fazer uma noite o pastel, agora lá em Rinata Marcar pra gente pra lá fazer um pastelzinho Aquele dia não deu certo, que era domingo, né, a gente já passou a chanada aberta Não, mas a gente tem que comprar antes, já chega pra surpresa, mandar Não, mas teve aqui Só que tinha pouco pra chanar, o compadre não achou Muita massa, né Não tinha massa lá Vamos fazer o que é dia então comprar Fazer bastante, uns três pacotes, é muita gente que gosta de E é gostoso É gostoso A carne moída que eles fazem, é bem soltinha Ninguém consegue fazer do mesmo jeito da outra pessoa É, sempre fez também Fica bem tipo seco, parece carne de sol Que ele faz É, fica uma delícia dele Fica delicioso Não só de cachorro, de caimorinha Não pode fazer também de outro Compadre Masterchef Carne de sol também Enfiar, você coloca no modificador Só com a farofinha Legal Fazer isso, comprar uma farofa Pra gente ir pra lá O neném tá menino, gente O neném tá menino E ele aí tá indo Já dormiu de manhã Ó o pescoço, a papada Já dormiu de manhã E a vida dessas crianças são assim Tá, na vida boa Cada um no seu buraco e dormir Hora de trocar o neném Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light Has just come We must never stop the way Birds jumping out of human hand Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a start Say that now I'm coming home Say that now We'll never be alone Estamos Estamos Amboçando agora Olha só Quase 4 horas da tarde Eu tô indo pra agora O neném tá ali, ó Esse ar deitado era no quarto Eu pensei e tava dormindo Tô papando Vocês viram o vídeo de ontem, gente? Não briguem comigo No caso, eles vão ver esse vídeo na quarta Já tem o vídeo hoje Ah, é verdade Tô toda confusa Peraí que eu tô confusa Já tem essa E eles vão ver o vídeo O vídeo de ontem de ontem Pronto Não briguem comigo Foi dela Não gosto de trollagem assim Mas ela ficou perguntando pra eu fazer Eu não gosto de nada Eu não gosto de trollagem, gente Eu gosto Eu muito gosto Ela disse que a primeira trollagem do canal Tinha que ser com vocês Depois vai ser com outra pessoa Vai ser mais trollagem Viciou Mas eu não gosto não Porque no meu canal o foco não é trollagem O foco é minha vida, dia a dia Mas eu tenho um pouco certo É, mas de vez e nunca quem sabe A gente faz alguma brincadeirinha com alguém Eu sou de toalha Eu sou de mamãe Esperando você Trabalhar pra mim A seguraria Vai, mamãe E se ele acordar Você vai deixar ele almoçar Não O coração é que é blocado Não, bom Então eu vou comer aqui Pra pra ele tomar banho Eu já vou Já são sete e meia Pra já começar a minha novela Aliás, já começou a minha novela Peraí Peraí, Brasil Vou tentar não ficar perto do ventilador Não ficar aquele som horrível, né E vocês não são obrigadas a nada Vou colocar aqui Já começou Vocês também assistem Certamente demais, gente Porque eu assisto A gente é a primeira vez Eu gosto de a segunda Assim como eu assisti a família Quando eu voltar A gente se espira Coisa boa, gente Adoro novela antiga Eram as melhores, né Não se espira Mas novela boa Como antigamente Eu vou fazer um cafezinho Que a amor Quer tomar um cafezinho Batata Ela tá trocando Yann lá no quarto Yann acabou de acordar Mas ela tava funcionando de novo Mas pra ele dormir Pra ele dormir Precisava o quê? Ser trocado, né Porque ele não dorme Sem ser com cocô Ele fica logo agoniado E aí quando ele chora Quando ele quer dormir Não consegue É porque ele tá com cocô Ou xixi demais Então tem que trocar Eu vou fazer o cafezinho aqui Esse café aqui é de manhã Eu nem lavei a bicha Vou levar na cara Essa negra Na minha filha Vou colocar o café aqui Peraí Opa Apeca, apeca, apeca Isso aqui É pra vocês comigo, né Gente Vai estar sozinho Velho Tá bom Já feia Com a sua educação Né, no bem Vou colocar aqui A água Deixa eu ver Eu coloco bastante água Porque meu café Geralmente é forte Eu coloco duas colherinhas Pra las duas Esse é bem forte Lavar aqui também Tô dando uma velha Geralmente eu não gosto De tomar café com pusquisa Igual o povo daqui Na calça de fome Ou café com batata Depois eu não tomo, sabe Mas Mas A gente pode abrir uma exceção Acho hoje Né, no bem Como a gente não comprou Nem refrigerante Nem suco Nem quissuco Nada dessas coisas Vamos tomar café Né Eu vou fazer aqui Depois eu volto com vocês Tá Pra eu não poder agilizar Tanto que eu tô passando com vocês Que eu sou conversadeira Eu tô tendo a conversar 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 E acaba que eu não tô assando Nada Então eu vou terminar aqui Pra poder fazer o café E vou assistir a novela ali Vou colocar ali pra assistir a novela Daqui a pouco eu volto Já já Esperem Aqui tá minha jantinha O cafézinho com leite O neném O neném A estrangea E tô assistindo ali a novela Sofia safada descarada Eu tô com a mulher Eu tô com a mulher Naquela hora que eu tô tomando banho Aquela hora que eu tô tomando banho Eu tô tomando banho agora Eu tô tomando banho agora E que eu disse Não, deixa eu tomar banho de noite Vestia a roupa Que eu tava Eu dei o choque Aí eu disse Ele ficar assim Que aí a gente A área das meninas Gera coisas fortes Essa batata aqui É igual aquela que eu falei Que eu não gostei Tô cheio de fiapinho Não gosto daquela que eu tô cheio de fiapinho Isso que chato demais, gente É que eu tô jogando muito tempo Guardada Eu cozinho Aí eu passo do ponto Deixo bem cozinhada Eu gosto assim, né Não é toda uma coisa Só bem molinha Bem molinha Eu gosto assim Eu gosto assim Sabe por que eu gostaria de comer com feijão Eu amassava É, tá Lá em casa Pra mãe fazer Se mãe deixa Passa do ponto pra mim Eu queria bem cozinhada Eu gostei Bacaxeira e baca Dá pra mim Que você é bem cozinhada Pra poder ficar bem molinha Gosto tudo Eu tô de cueca O que é que tem Você tá de cueca Quem tem coisa de cueca Pois é, cuidado Grande coisa que ela tá de cueca, gente Oh, meu Deus Grande coisa E aí, gente Gostaram da trollagem? Acho que era não te bater Gente, não me bata, gente Uma trollagenzinha Eu vou fazer uma com a amor também Quando ela me esquecer Eu vou fazer uma com ela Aí vocês vão rir dela Né, mamãe? Eu vou fazer com mamãe Eu vou fazer um monte com mamãe Mamãe, quando for trabalhar Eu vou dizer que eu queber Minha cabeça Minha cabeça no chão Eu mato vocês dois É, mamãe Cecília Vai fazer um monte É um monte, gente Eu vou fazer um monte Eu tô mais com minha mamãe Um monte Um monte Gente, ó Como me esquece Tá durinho Tô durinho Olha, olha, gente Olha como que é que tá, ó É assim Olha Faz um bebê mais de dois meses Para isso, gente É um bebê esperto, mamãe Pois é E eu vou comer Aqui no final de comer Depois da novela Que ele te faz Ou eu falo com vocês mais Amanhã a gente fala mais um pouquinho, né amor? É, pode ser Amanhã a gente fala um pouquinho Termina o vídeo amanhã Para vocês Beijo para as titias Beijo, titias Mas eu É em crescimento de dormir ainda Vai chegar no quarto? Vou sim Oi, titias Oi, titias Oi, titias Oi, titias Tô com vocês Até mais Tá Água Amor E tentar passar na sobrancelha Que tá com caspa Massinha Igual eu tenho massa Olha os cabelos Bom dia, gente São sete Duas Caminhão Não tinha nem que mais Deu vídeo para vocês Mas a gente continua hoje Então Só que eu tô brincando ali Com o pregador E eu tenho nem acordado E ele tá feito Tinha feito um cocô Olha, eu troquei ele Meu mamãe E ele dormiu Aqui na carrinha Ele tá só de fraldinha Enrolei ele bem na manta Porque daqui a pouco Ele vai tomar um banho Provavelmente A gente vai lá na cidade Comprar Tentar comprar Um guarda-roupa Né Estamos na saga Dos guarda-roupas Se você gasta um baguará-roupa barato Alguma coisa que passa no frega Que geralmente Eles vão fazer no frega Mas tem que ir para a casa No guarda-roupa Tem que ir para a casa No frete E a gente vai ver isso Não se a gente vai levar No neném Pra rua Se a gente vai só com a minha mãe Estamos vendendo aqui E eles vão acompanhando Com a gente Viu Eu já daqui a pouco Eu dou banho Meu que eu irei acordar Ontem ele Tomou banho Com minha outra Piscina de cueca Ontem ele Tomou banho Comigo No chuveiro Fica nisso No banheiro do chuveiro Fica foi E ele é bom Ele aproveita para mamar E para banho Uma experiência ótima No meio da banheira No chuveiro Porque geralmente Na banheira Ele vai dar um showzinho Ele vai nem acertar banheiro Ficado E no chuveiro não Ficou super tranquilo Então Vou dar banho De novo Comigo no chuveiro E eu vou tentar mostrar Para vocês Um pouquinho Depois eu coloco Umas casas Assim No nosso corpo Mas depois Eu vou mostrar Para vocês E aí Viu Acompanhando Bom Então Bom dia Para mim Para você ficar Sem alegria Mas sabe Bom dia Gente Estou aqui no quarto dele Vou ter que estar dormindo Arrumando a bolsa dele Que ele vai ficar Na minha mãe mesmo Para a gente não levar ele Para a rua Ó Aconteceu com a mochilinha Que vocês lhe tanto gostavam De andar E pegar ela assim Normal E Quebrou Vou até tirar isso aqui E colocar na outra Do meio A gente vai utilizar Do meio agora Aí eu vou arrumar As coisinhas Tem fórmula aqui Ó Tem Três Dá para três Mamadas Então tem aqui Para levar Colou arrumadinho E se ele mudou o farto Gente Espera só Ó Como dá para do ladinho Do berço E aqui ficou o ventilador Para ficar mais Para a gente Aqui para ficar Porque ficar Vale muito a dofar É meio ruim E ali tem uma tomada Que quando precisar Carregar alguma coisa Tem também Não reparem no travesseiro Manchado Sabe o que é isso? Leite da teta Mancha tudo Enfim Eu vou arrumar aqui As coisinhas Vou tirar tudo daqui E colocar aqui Ele vai ficar na minha mãe mesmo Já vou Acho que eu vou Le mandar ele com essa roupinha E ó Ele ia com essa Mas não vai mais É com essa daqui O tempo está assim Gente Eu achei até que ia chover Mas não vai não Está um solzinho Vendo abrir Então Vou colocar aqui A densa Tudo Uma vez que você comprou Guarda-roupa Hoje E comenta aí Se vocês gostaram Como ficou Portinho assim Desse jeito Você já fez Tanta cor Tem que levar Por isso que sua mãe Você não tem mais bolsa Para você É bolsa para a criança Sua bolsa você nem leva mais Você leva em uma sacolinha de mercado Deixa você bobear Tratador Aqui tem fralda Aqui tem toalha Porém toalha Se não manda a minha mãe Que a gente já deixou lá Tem calça aqui Esse aqui é das minhas tetas Isso aqui Eu sempre levo A gente sempre leva Para onde for Essa carteirinha dele Tá gente Porque simplesmente Pode ser Acontecer alguma coisa Desligue Você vai precisar De um documento Tem aqui Vou até tirar Inclusive Tem aqui A certidão dele Sabe Vou até tirar Daqui Para colocar Aqui atrás Colocar aqui atrás E eu Colocar aqui na frente Pronto Vou ficar arrumadinho Vou tirar Esse enfeitezinho Para colocar nela Que ela não veio Só vou a grande E a mochilinha Eu vou até Para colocar nela Enfim Vamos organizar aqui Senão eu me empalho Aqui conversando com vocês Daqui a pouco eu volto Pronto Já organizei a bolsa E agora eu vou lavar meu rosto Me maquiar Dar uma tapeada Nessa cara Para Porque eu vou tirar Umas fotos No banho com ele Que eu fui no Instagram Se você não segue No Instagram Segue lá É pimenta cereja Underline oficial Tá E Neném continua aqui Mimindo Então eu vou aproveitar Esse embalo Minha filha Os embalos De um sonhinho De neném Vou aqui Carregar o celular Para ter isso Para lavar o rosto Para fazer uma make Rápida Básica E enquanto eu escolher A roupa que eu vou usar Para poder sair E vamos que vamos Meu povo Vamos que vamos Que o dia não para não Volto com vocês Depois Viu Ai que gostosa Ai que gostosa Mô achou legal Ele dar banho Ele no chuveiro com ela Eu tenho um banho De dois juntos Quem diz assim Parece que ela acordou Bonita né gente Assim Ela não é Desse jeito Ela acorda assim Pois sabe Não 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 acorda não Né filho Mamãe acorda linda Espera aí que vai me nadar Aí eu vou beber direitinho Manda um beijo Para desmigir Já estamos prontos Já estamos prontos né filho Estou esperando o carro Coloquei um vidro E uma bludinha E ela está de um macaquinho É minha vida É mãe Estou mostrando o carro aqui Meu amor está vendo E eu vou deixar a minha mãe E lá a gente toma café E depois vai uma licrinha Três do guarda roupa Espera daqui a pouco Um mil Cinco minutos Cinco minutos Simbora Olha minha máscara Vou deixar mostrar lá aqui Queria uma máscara de gang Você tem aquela mulher no meio de não Tá vendo? Vou deixar mostrar lá Aquelas máscaras que tem a boca Igual do Coringa Tem Ah tem? Ela tem que ser a frente É como o bicho assim Os mamacitos comprando assim Eu gosto assim O homem comprou um O homem do pastel Já vem um mulher Porque eu sou esquisita É assim que eu quero O homem do pastel O bicho já é feio Eu pedi 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 Vou mandar para ele Esse vídeo Vou dizer para ele Você é feio Esquisita Vou dizer É amor Você é feio Esquisita Mônine Vou fugir antes que ele acorde O guarda-roupa que eu não quero comprar Esse daqui 1514 Mas a vista tem um desconto Por 400 e pouco É o mais barato que a gente achou Só que ele só chega com 40 dias 30, 40 dias O ruim é isso? Pagar para chegar depois Mas é o jeito Olha gente A gente já chegamos Tá pegando a rede A gente acabou Copando aquele guarda-roupa mesmo Para mostrar para vocês A gente já está dormindo Agora eu estou postando Agora eu estou postando Vou já postar para carregar Para continuar em casa Eu falo com vocês Já estamos em casa Já estamos em casa O neném está ali Quase dormindo Tuchilando E eu já fiz aqui um banho E assim foi nosso dia Como vocês viram A gente compra aquele guarda-roupa Que eu mostrei mesmo Infelizmente Ele só vai chegar aqui A 40 e 60 dias Porque só fica aquele lá no mostruário E eles não deixam vender Aqui no mostruário E eles têm que fazer pedido e tal Aí que vem de Fortaleza Então daqui até no máximo 60 dias que chega Ou seja, dois meses Para chegar o guarda-roupa Antes se tivesse comprado Pelo site, né A internet que chegaria bem mais rápido E já com frete com tudo A gente tem que pagar frete Tem que pagar montagem Mas era o que tinha para hoje Cheguei Já reguei minha hortinha Amanhã a mãe vai fazer feijão Aí amanhã eu vou usar as coisas da horta Dormei É isso, ó Tô aqui já, ó Prontíssima para dormir Tirei um gostilu da minha mãe Uma gostiladinha O sono Eu falei bem cedinho hoje Ele dormiu depois Mas eu não E é isso, meus amores Esse dia foi assim Né Então Eu vou editar Esse vídeo Para vocês Eu vou editar o vídeo Para quem está calminha Que querem dormir E é isso, meus amores Não esquece de seguir a gente Lá no Instagram Seguir a Cecília Seguir o Ian Seguir eu E se inscreve E deixar o like É, deixar o like Se inscrever no canal Tudo isso que vocês já sabem Né Que a gente tá repetindo toda vez Tem que pedir Tem que pedir Não esquece 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 E Pelo menos Às 19 horas Já melhorou Já deu uma melhorada Eu fui dar uma olhada No desempenho do canal E tava marcando lá Que às 19 horas 19 Às 20 horas São os horários Que as pessoas mais entram No meu canal Então Eu mudei para 19 horas Né Porque assim Se você chegar do trabalho Às 16 horas Você pode comer Tomar um banho Descansar E assistir o meu vídeo E é isso, gente Ai, tava babando Hoje nos celulares Lá, gente Era um celular lindo Caro Lindo Achei um até baratinho Lá, cheio de R$600 e pouco Era o LG K8+, Acho que é isso Vou até pesquisar Sobre ele E ver Qual a função dele Como é que ele é Direitinho Ele tava muito barato Acho que era muito barato R$600 e pouco R$150 R$100 demais E eu amo LG, gente Eu gostava com LG Meu O FGTS Saiu, sabe Aí eu achei Até que ia dar um FGTS Bonzinho Pra poder comprar o celular Né Mas não Ganhei 15 e pouco Então Mas graças a Deus Ganhei, né Melhor que nada Mas não dá pra comprar o celular Claro Então Tem que esperar Agora juntar Quem sabe, né Talvez Esse mês Esse mês não Né Setembro agora O YouTube Libere meu pagamento Não sei se eu consegui Atingir os R$100 Se eu conseguir atingir os R$100 Eles vão liberar o pagamento E aí Quem sabe Eu conseguir comprar o celular Né Pra gente poder fazer vídeos melhores Que aí Esse é o celular Que eu vou comprar Vai ser só pra vídeo Então vai ter todos os aplicativos Pra poder editar vídeo Vai ter uma memória melhor Né Então Tô torcendo, gente Pra dar certo O que Deus quiser E aí Eu vou transferir o grupo Que tá no celular De Cecília Grupo das meninas Das inscritas Pra o celular novo Que eu comprar, né Porque assim Fica mais perto de vocês Porque como o celular é dela Eu às vezes Fico até desligada De pegar o celular dela Mas Sendo meu Assim, né Sendo meu Eu consigo falar mais com vocês E é isso Meus amores Então até o próximo vídeo Façam parte do canal Vídeo Praticamente todos os dias Às 19 horas Em ponto Tá Se não for Se você entrar no meu canal Eu falo assim Nossa, não tem 19 horas hoje É porque eu vou colocar depois de 19 Mas Era 19 em diante Tá bom Então não se preocupem Um super beijo Obrigada pelo carinho Até o próximo vídeo Tchau, tchau